Fala galera do canal Crash Jogos, aqui quem fala com vocês é Lucas Traz um vídeo aqui comentado, que muita gente tava pedindo aí um videozinho Se tiver algum barulhozinho, algum incomodozinho, eu espero que tolerem Porque em casa é muito movimentado galera, aí tem muito barulho Mas vamos lá pro vídeo Terminou a gente aqui a temporada Não tô ganhando nada né Esse joguinho pra ganhar uma lendada dá trabalho né galera Acho que eu consegui aqui, a lendada que eu consegui nesse jeito foi comprado Difficilmente eu consegui uma de graça É nada demais Aqui um baú de graça, quase de graça, 75 reais Próximo Vamos aqui no canal, vamos dar um salário pro meu canal aqui Um, dois, treino, dois Um treino mais ou menos É porque tem outro treino, o salário é o seguinte né É o meu sonido né Peraí que eu acho que o som do jogo tá alto Pra ficar cansado Pra dar certo a minha voz aqui, peraí Diminuir um pouquinho aqui pra não ficar muito alto o som do jogo Aí vamos lá, doar aqui pra galera Galerazinha Mandar um salário aí pra todo mundo que comenta no vídeo aí Obrigado a todos Um baúzinho aqui ó Tô passando dois dias sem jogar este jogo galera Tô voltando agora Bora lá né, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa Deixa eu ver aqui ó Deixa eu ver aí os eventos Vamos lá né, vamos pras derrotas Vamos brincar aqui Aí o cara já vem com Sai daí Que pressa é se marcar o gol Aí eu vou ó É que ele tem uma bomba lá, vai jogar Errou, é pior do que erro Muito bem, muito bem garotinho Mostrou como é que se faz Joga esse aqui ó Pra tirar só o coiso e fazer o gol com esse aqui ó Golaço Pra mais dar ó Tira o sapinho Pra fazer o gol Esse aqui vai fazer o gol contra Espera um pouquinho aqui Pra eu usar o jacaré Vamos lá, vamos lá Vamos esperar que ele jogue o gelinho Não Repara galera Aí, vai fazer o gol agora Nós vai ter que defender o que ele jogar lá na frente Não vai dar tempo Se ele jogar o gelinho Tá pro meio isso Acho que já chegou Já chegou bonito o cara né O amor jogou o que sabe Olha Foi sorte aqui Mas deu certo A bomba moça Olha a fã do Errou O cara Deu vídeo de comentário Qualquer coisa aí galera Pode perguntar aí Se o áudio tá bom Se tá ruim Se tá Eu não pretendo trazer direto o vídeo assim não Mas se tiver oportunidade Eu vou começar a trazer Se tiver aí a oportunidade Porque ó Já ligaram um solzinho aqui perto Pra dar direitos autorais aí é ligeiro né É um problema Mas vamos lá Se não sair o áudio Eu posto assim mesmo Fazer um gol aqui Errou Errou meu garoto Errou de novo Tá o gol meu jovem Só que eu tô jogando meio de lado aqui Pra Pra não dar problema aqui na gravação Vai levar um gol Vai errar Vai errar Errou Bora meu O raposo tá Tá dormindo Já passou meu filho Aí ele jogou agora Derrindo Derrindo Isso Boa Jogou o jacarezinho Eu vou jogar Nem que eu preta Minha jogada Vai jogou Para frente Errou Aí errei ó Repara Olha o livro Eu tinha errado Ferrou 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 Vou jogar aqui Joga coisa não Ih já era É gol É gol Isso Golaço Mais um pra conta Vem amigo Vem com o papai Vem 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 Meu filho Toca 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 pro artuleiro Joga lá a bomba Pra marcar esse gocinho Errou Já joguei errado Joga com a mão É perdido Falar a verdade Vamos lá Espero que dê Tá sem goleiro Ele vai jogar o coraçãozinho Vai ser igual ainda Aí é mentira também O goleiro passou um ano Pra voltar Esperar um segundo Era gol Deu uma vacilada Agora Pega 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 O macacozinho Pega o macaco Veloz Joga lá Correio de novo Agora é a hora Agora é a hora Só que sim Pro raparante Não deu pra chegar Isso aqui é passar direto Mas não deu Tem vai ser gol Não foi Faz gol Faz gol Faz gol Faz gol Não deu Não deu Não deu Não deu de jeito nenhum Galera Mas Eu tô falando um pouquinho Mais alto aqui Porque tem um Um som ligado ali Galera Pra ver se não dá pra ver No áudio aqui Depois eu Encerro no próximo vídeo Defender Mas vai ser igual ainda Perdemos Eu vou Encerrar por aqui Esse vídeo Galera Só um videozinho Pra demonstrar aí Como é que eu jogo aí Sou meio ruim Meio bom Meio Aos poucos né Porque eu jogo muito jogo Aí Fica difícil Tem vez que eu tô jogando bem um jogo Aí eu vou pra outro Aí Deixo de lado um Aí volto E assim vai Espera aí Quem gostar do vídeo Deixa o like Valeu aí A todos Até o próximo vídeo Valeu